Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Cate Crochê. Hoje o vídeo é para mostrar essa linha, esse barbante aqui, gente, achei bem interessante. Ele já é aí da cor natalina, que ele tem o vermelho, ele tem o verde e ele tem um fiozinho prata, né? Uma linha bem diferente, ele é da marca aqui, ó, eu rasguei aqui, né, mas vai dar para ver. É da marca Euro Roma Brilho, tá bom? Esse aqui é um rolo grande, né, de 400 gramas e a espessura número 6, tá bom? E a cor que ele é, é cor natal prata. Tá? Cor 50, 30, não sei se vai dar para pegar, mas é o 50, 30, natal prata. Achei bem interessante, acabei fazendo aqui o prendedor de cortina e tem vídeo aula aqui no canal ensinando a fazer esse prendedor de cortina, tá bom? Vou deixar aí no final do vídeo algumas cores que eu já fiz de prendedor de cortina, que eu tenho bastante saída, tá bom? E eu fiz esse aqui, tá um pouco escuro aí no vídeo, mas essas são cores do Natal, tá um pouco em cima aí para trabalhar peças natalinas para vender, né, gente? Mas quem sabe aí para um próximo ano a gente pode trabalhar com mais tempo para produzir peças natalinas, tá bom? Mas se correr ainda, dá tempo. E aproveite a videoaula para fazer lembrancinhas aí para deixar na pronta entrega, né, para tentar vender ou enfeitar o seu lar. Então, fiquem todos com Deus, beijo no coração, não esquece de deixar o like para ajudar o canal. Tchau, tchau!